A gente acabou de trazer, Mauro César, detalhes, enfim, dos que a gente tem, né? Porque nenhum de nós esteve lá nessa festa do Neymar, dessa virada. E ontem, no programa de TV, você estava comentando a respeito do Neymar e você ficou ali como um cara vazio, um desperdício, algumas posturas dele também, que merecem críticas. Você acha que o Neymar deveria dar melhores exemplos como ídolo que ele é? Ele é um ídolo do futebol, de fato? Olha, Paulo, eu não acho que ele deveria, acho que ele poderia, né? Faria bem a ele, faria bem a muita gente. Mas ele é uma pessoa, assim, quando eu falo que ele é uma pessoa vazia, eu, por mais que eu me esforce, eu não consigo me recordar de nenhuma entrevista onde ele tenha dito algo realmente relevante. Ele já vai fazer 29 anos, não é mais uma criança, evidentemente. Não é mais um menino, como falam, né? Ele é um adulto, evidentemente. Então, quando eu sou... Eu não fico falando muito do Neymar, mas quando eu me pergunto, eu respondo. Você está me fazendo uma pergunta. Até eu acho que o Neymar é um cara vazio. Ele não vejo nele, assim... Não fala nada de interessante, não fala nada de diferente, não tem nenhum posicionamento. Então, assim, é um personagem que eu acho... O personagem é meio pobre, do ponto de vista do personagem. Apenas um cara excêntrico, muitas vezes. É uma roupa diferente, uma coisa mais extravagante e tal, na rede social, que chama atenção, gera muito engajamento e tal. Beleza? Tudo bem? E um jogador excepcional. E eu digo sempre que é um desperdício, porque se ele reunisse o grande talento que tem, o craque que ele é, isso é inegável, na minha opinião, a uma postura um pouco mais rica, fosse uma pessoa mais interessante, sobre outros aspectos, seria um ídolo maior. Eu diria que ele é ídolo, claro. Ele é ídolo de muita gente. Mas seria mais ídolo ainda. Mas eu não cobro isso das pessoas, porque acho que as pessoas não são iguais, nem têm a obrigação de ser boas em tudo. Ele é bom jogando bola. Isso só. É como eu vejo. Mas, ao mesmo tempo, quando você expõe excessivamente a sua vida pessoal na rede social, ele não usa a rede social para a exposição da vida profissional dele. Ele fala muito da vida pessoal dele, que também é o direito dele, é o problema dele. Mas, automaticamente, você acaba abrindo uma janela e criando o espaço para que as pessoas também o analisem, critiquem, elogiem e tenham uma opinião a respeito. Eu acho um grande desperdício. Eu até já falei algumas vezes. O Neymar, acho que talvez tenha passado do tempo. Algum tempo, na época da Copa 2018, quando ele virou mêmico, aquela história do Kai Kai, que foi, aliás, uma grande oportunidade que ele perdeu, na minha opinião, porque ele chegou na Copa do Mundo como uma das grandes, ou talvez a maior atração, e saiu sendo ironizado pelo planeta Terra. Se ele tivesse ali procurado, talvez, alguém para fazer um geraçamento de carreira, um profissional da área, para repaginar e amadurecer, talvez ele estivesse hoje num outro momento. Ele foi a final da Liga dos Campeões, então, esportivamente, inclusive, ele teve uma temporada legal, jogou bem, quase foi campeão europeu, poderia ter sido, não conseguiu. Mas eu acho que ele é um personagem, assim, pobre. Eu acho que é muito mais um personagem adolescente do que um personagem adulto, um homem de quase 30 anos, que é direito dele também, não é problema meu. Mas é só respondendo a sua pergunta.